Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne na tarde de hoje com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. E a agenda do governo federal para esta quarta-feira traz também a divulgação dos dados da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que traz dados sobre a geração de empregos no país. A coletiva com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, está marcada para começar às quatro horas da tarde. E a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, se reúne hoje com a imprensa para passar as últimas informações sobre as negociações para a ampliação do mercado do agronegócio brasileiro. Em abril deste ano, as exportações do agronegócio no Brasil alcançaram 7 bilhões de dólares. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon